Galera, deixa o seu like aí pra ajudar. Por favor? Pipoca o like? Pipoca o like? Sim, pipoca o like. Segue nossas redes sociais que estão aí embaixo, né, baby? Todas. Então, aonde? Na descrição. Exatamente. Esse resumo teve a gente falando sobre o The Walking Dead, o primeiro episódio. Teve o que mais, baby? A live que fizemos essa semana. Na quarta-feira. E mais algumas coisinhas. Tá bom, gente? Então, fiquem com o vídeo aí, né? Sim. Fiquem com o vídeo! Nariz de batata. Que saco. Gente, tudo bom? Olha que cara de gorda. Gorda. Rude. Tem algo pitando. É uma bomba. Uma bomba de comida? Quente o estômago. Isso. Bom, galera. Bom dia para vocês. Estamos indo almoçar neste momento. Olha que pratão grande. Olha que gorda grande. É uma brincadeira. Não, foi engraçada. Foi sim. Não. Foi sim. Não. Foi. Vai pegar sua comida gorda grande. Vai. Vou. Gorda. Então, gente. Hoje vai rolar aquela live maravilhosa. Que todo mundo gosta. Vai fora. Olha o prato dela, gente. Que prato de gorda. Já que você não é gorda, eu vou comer aquele chocolate que tá ali depois. O que você falou? Nada. Você falou água sobre chocolate? Não. Falei água sobre chocolate. Oh? Por quê? Você falou que não é gorda, então eu vou comer chocolate. Tá bom. Sou gorda. Onde está o chocolate? No mercado. Ah, e outra coisa. Hoje na live a gente vai estar falando sobre o futuro do canal, né, baby? Sim. A gente tá pensando em fazer algumas modificações. Porque quando eu estiver trabalhando, muita coisa não vai ser como agora. Óbvio. Né, gente? Não vai ter como eu fazer dois resumos. E aí eu tô até pensando, baby, fazer um resumo por semana só. E pegar esse tempo livre e criar coisas pra outros quadros. Deixem aí nos comentários o que vocês querem. Porque, tipo, dois resumos já não vai ter como, galera. Oh, olha que fofo. Ai, que fofo. Tem pessoas te assistindo, cara. Viu? Ficou quietinho. Deu brócolis. Vai peidar, já peida pouco. Galera, esse cara, ontem eu saí com ele na rua. Ele adora comer cocô, velho. Cocô. Cocô, velho. Que nojo. Cocô. Ele tem ração. Ele tem cenoura. Ele tem um monte de coisa. Mas ele quer cocô. De ganso. É nojento. Bom, então a gente vai comer aqui. A gente vai gravar hoje um pouquinho da live. A gente falando com as pessoas. Vai mostrar quem tá lá comentando. É isso. Tá ligado? Porque o bagulho é louco pra você ser lento. E vamos que vamos. Gorda. Gordinha. Fala, galera. Vocês viram aí que a gente tava participando da live. E a galera vai aparecer agora na live. Se você quer aparecer nas próximas lives, fique atento nas nossas redes sociais. E fique atento em tudo que a gente fala no canal. Então, se liga aí no Salve da Galera. Se liga só. Olha aí. Um abraço pro Zé Crack, pro Thiago Barreto, Vida Para Dois, Vitor T, Kit Complexo, John Gauch, Thiago Albertino Assis, André Tavares, Lilian C, o Pablo, o André Calado, o Nick, o Lopimenta Zero. Mano, sensacional. Galera, a live foi sensacional, né, baby? Muito obrigado a todo mundo. Eu nem percebi que foi duas horas. Até eu olhei o relógio e falei, ah, é sério? Sério, fiquem ligados nas nossas redes sociais que vocês vão saber quando tiver live. E nos vídeos a gente tá falando também quando vai ter live. Provavelmente vai ser todas as quarta-feiras. Enquanto eu não estiver trabalhando. Sim. Quando eu começar a trabalhar, provavelmente uma ou duas vezes por mês. Demorou? Será que é, gordo? Não. Falou, azeite! E aí? Como é que você está, gordinha? Com fome. Ava! Descobriu a América. Nós vamos comer o que, gordinha? Curente, batata, frango assado e salada. E depois vamos fazer o que? Jogar a sinuca. É, vamos tentar, né? Porque agora são 3 e 15. Pelo menos jogar uma partidinha lá e mostrar pra vocês. E depois da noite assistir o que? Hum? Vamos assistir o que? The Walking Dead! Ai, que delícia, cara. Mio! Galera, a gente ia jogar sinuca. E o que aconteceu, gordinho? Na sala onde tem a mesa de sinuca, está tendo uma conferência de um clube de meninas. Então, ninguém pode entrar que não faz parte do clube. Que saco. E agora a gente vai curtir aqui o sol sentado. Hum, hum. Porque não tem o que fazer. A gente não quer jogar basquete de novo. Enquanto a gente não faz nada, a outra só chupa pirulito. Olha lá. Não gosto desse sabor. De laranja. Eu odeio. E tá comendo por quê? Porque é doce e é melhor que nada. Entendi. Entendi. Galera, eu quero muito trabalhar, velho. Eu já não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais. E o que eu vou fazer em casa, assim, meu amor chatinho? Aí é problema seu. Você tem o Barclay, você se vira. Ah, é verdade. Eu tenho Barclay e chocolate. Tá tudo certo. Aonde tem chocolate aqui? Não sei. Não vou falar. Faz parte. Engorda sozinha. Hum, isso mesmo. Ai, mano. Sinceramente, eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero muito trabalhar. Eu quero muito comprar uma câmera melhor. Eu quero viajar. Também. Eu quero investir no canal. Eu quero pagar a divulgada. Eu não gosto de ficar devendo pra ninguém. E eu espero que seja em breve. Porque tá complicado. Eu quero muito. Eu quero o meu dinheiro, minhas coisas. Porque tá difícil, né, Biba? Sim. Tá. E começar a planejar, de pegar um lugar pra ficar eu e a Abby só. Porque é bom, né? Ter o nosso espaço. Ah, é bom. Quem em casa precisa de casa. Teve um comentário ontem, assim, acho que na live. Ah, é? Teve. Quem em casa precisa de casa. Isso é verdade. É? Muitos acham que eu adoro ficar aqui, assim. Ai, gente. Como é bom ficar, né, na casa. Não, não. Eu odeio. Eu também. O que eu quero fazer é viajar, que não custa nada. Baratinha. Sim. Mas eu realmente, eu quero viajar. Pra mim, eu já fiquei em um lugar parado por... A gente até poderia ir na piscina, mas eu queria ter uma câmera pra poder pular, pra poder gravar pras pessoas. Uhum. Tá vazia hoje, olha aí. Não tem ninguém. Né, gordinho? Uhum. Não tem ninguém. E agora é esperar passar o horário, né? Pra gente assistir o quê? The Walking Dead. Provavelmente o seu resumo vai ficar bem curtinho. Né, bebê? Muito. A gente não fez quase nada, realmente. A gente tá postando mais... A gente não ia postar. A gente tá mais postando porque tem muita galera que pede, ah, grava mesmo assim. Faz a vida de vocês e pronto. É o que a gente quer ver. Nossa vida essa semana tá assim. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Ah, uma coisa que eu não falei pras pessoas, que aqui... Eu falei na live, mas acho que nem todos assistiram. Aqui pra você fazer uma entrevista de trabalho, você precisa de uma roupa social. Tipo, uma blusa... Pelo menos uma blusa polo. Uhum. E que esteja em bom estado. Sim. Calça jeans, pode ser, talvez. Depende. Depende do trabalho. E sapato social. Uhum. E eu não tenho nenhum desses, então eu vou ter que comprar antes da entrevista também. Né, e aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente for comprar, né, bebê? Então é interessante mostrar os preços. Sim, vai ser interessante. Tá bom, então. Até daqui a pouco, na hora do... The Walking Dead. Ai, e aí, gordinha, gostou? Adorei. Acabamos de assistir, gente, o primeiro episódio da sexta temporada de The Walking Dead. E meu senhor do céu, véio. Eu quero ver logo o próximo. Sim. O que você achou, gordinha? Eu acho que merece cinco pipocas, é claro. Eu também. Ah, eu achei muito legal o estilo que elas fizeram. Uhum. Tipo, mostrando... O passado. Não, não o passado. Tipo, o passado recente, não tão grande, né? Sim, o passado recente. Mas não dê spoilers, porque as pessoas vão querer assistir. Sim, mas mostraram o passado recente e agora mesmo. E ficou muito interessante. Para vocês entenderem melhor, né? Sim, eu gostei das mudanças que aconteceram, que eu não vou falar quais são. E eu odiei o final. Porque ficou tipo... Ok, e agora? E agora? Não! Acabou? Já? Tipo, para quem não sabe, o primeiro episódio foi uma hora. E uma hora não passou... Parecia tipo 20 minutos de episódio. Não foi suficiente, mas foi muito top. Assim, o que eu posso falar do Rick... Meu, ele tá ficando cada vez mais... Louco. Não louco. Eu acho que ele já acha que... Eu acho que ele tá virando tipo um governador. Exatamente. Mas não com o mesmo pensamento que o governador, óbvio. Mas ele tá tipo, querendo mandar em tudo. E eu acho que naquele tipo de mundo, é impossível não mudar e piorar quem você é. Quem não assistiu, vá lá e assista, porque... Mas tipo, eu acho que naquela situação, deve ser muito difícil, quase impossível manter uma mentalidade positiva e boa e gentil. E não egoísta. Sabe? E meu Deus do céu, gente. Eu não sei o que esperar dos próximos episódios. Eu não aguento esperar. É porque eu sei que é bem difícil você viver num mundo desse, cheio de coisas assim. E a qualquer momento, alguma coisa que você tá criando pra se fortalecer, pra se erguer e... Bom, dá cagada. Não tô dizendo que deu cagada, tá gente? Mas tipo... Mas tipo, é muito difícil manter esperança naquela situação. Tipo... Sim. Se começa um projeto e não dê certo. E começa um projeto e de novo não dê certo. É muito difícil manter esperança e manter, como eu já disse, uma atitude positiva. E é você pensar no seu grupo e seu grupo. Porque é difícil você, tipo... E até mesmo não... Pra quem já viu as outras temporadas, sabe muito bem que não é fácil você confiar em alguém que acabou de conhecer. Sim. E essa mentalidade e essa realidade faz as pessoas nem pensar no grupo e sim só em elas mesmas. Se não nos outros. Se nem na família, nem nos amigos. Só pensar eu, eu, eu. Então foi isso. A gente curtiu muito o primeiro episódio. Sim. A gente... Quer saber também se vocês querem que nos próximos minutos a gente continue falando. Porque vai ser o quê? Mais dois meses aí de série. Que não é tempo suficiente. Se vocês querem que a gente fale tudo... Não com spoilers, mas tipo, quem te achou do último episódio. Sim. Se vocês quiserem a gente fala. Quem tiver afim, coloca aí nos comentários, né baby? Sim. Porque nem todos gostam. A gente sabe disso. Mas se a grande maioria curtir e falar, não, continua falando que é legal. Então a gente vai continuar colocando nos resumos, né baby? Sim. E pra quem quer realmente entender o contexto dos nossos comentários. Vai lá e assiste a série porque é muito, muito boa. Muito interessante. Exato. Tipo, de cinco pipocas, eu dou seis. Cara, eu sou fã de The Walking Dead. Se colocassem lá só o Rick, o Daryl e a galera aí matando uma parte de zumbia, eu ia ficar... Eu ia gostar. Porque eu gosto de zumbi, gosto da série. Pra mim também é dez pipocas. Tô brincando. Cinco pipocas é considerado dez. E é show de bola. Muito. Bom, galera. Esse foi o resuminho. Sim. Da semana. Não foi tão... Oh, meu Deus. Quantas coisas legais. Mas, é o que a gente quer mostrar na sua vida pra vocês. E se você gostou do nosso último DPSOD, dá o pipoque de like. Pipoca esse like aí. Né, pipoca? Pipocar. Vamos pipocar o like. Sim, vamos. Cheio de pipoca no like. Sim. Que cada like que vocês dão, mais pessoas vão encontrar no nosso canal. E assim vocês estarão ajudando a gente a crescer mais, né, bebê? Isso. E se você chegou agora no canal e gostou do nosso canal, clica no botãozinho vermelho que tá aí embaixo. Compartilha nas redes sociais. Sim. E? E... Tchau! 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 Fui! Woof, woof, woof.